A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Glória a Deus. Shalom. God bless you all. Greetings from Brazil. You are very welcome here. God loves you so much. Stay with us and receive God's blessings. Queridos, vamos estudar a Bíblia juntos? É muito bom, não é mesmo? É maravilhoso. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? De estarmos todos os dias aqui. Oh, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é lindo. Deus é precioso. Você que ama Jesus, ama a palavra de Deus, amém? Se alimenta da palavra de Deus e fica forte, né? Se alimenta da palavra de Deus e fica forte. É assim que funciona, né, meus irmãos? A tua fé é alimentada, tá bom? É, Deus é que fortalece, mas você é que busca. Esse fortalecimento, né? Quem busca, encontra. Quem bate a porta, se abrirá, né? Está começando a chover lá fora. Glória a Deus por essa chuva. Não vai faltar água, amém? Eu tenho aqui, eu tenho aqui a minha Bíblia aberta, em Romanos. Você tem tua Bíblia aí? Romanos capítulo 6, versículo 13. Nem tampouco apresentei os vossos corpos, olha só, membros ao pecado. Então, não apresente o seu corpo como membro do pecado. Olha só, é Romanos 6, 13. Romanos 6, 13. Não apresenteis os vossos corpos como instrumento de pecado. Olha que forte, irmãos. O 12 diz assim, não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal. E o 13 diz, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Que tremendo, irmãos. Apresentai os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Romanos 6, 13. Forte isso, né, irmãos? A carne nos convida a entregar o nosso corpo, entendeu? Para o pecado. Seja através da preguiça, da gula, não cuidando bem do corpo. Anorexia, não dormir, não cuidar do corpo que Deus deu como templo, entendeu? Então, a carne, ela nos incentiva e nos convida a ir contra Deus e a vontade de Deus. A carne quer nos levar para o inferno, entende? Então, a carne nos convida a preguiça, a uma vida sedentária, para encurtar a nossa vida. E nós não compramos o ministério que Deus tem aqui, né? A carne nos convida a sensualidade, a nudez, né? A pornografia, o sexo fora do casamento. A carne nos convida a prostituição, né? Pensamentos impuros e masturbação. A carne nos convida a impureza. Muitas pessoas pregam sobre o poder de Deus. Mas hoje está fora de modo pregar, fora de moda, né? Pregar a pureza de Deus. A Bíblia diz que é um caminho santo, lá em Isaías 64, 8. Que o mundo não entrará por aí. Em Mateus 5, 8, diz bem, Aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, é imprescindível o sangue de Jesus. Num coração penitente. Não debaixo de culpa e condenação. Mas temente e que respeita a santidade de Deus. Como Moisés, que quando chegou na presa de Deus, ele diz, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Então, vamos lá. Em 2 Timóteo 2, 22, diz, Que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de ouro. Vaso de ouro, né? Olha que benção. A chuva está caindo lá fora. E chuva de benção na sua vida. Se você suporta essa palavra, louvado seja Deus. Queridos, Então, vamos falar sobre a pureza pela graça. Não o fanatismo, o ascetismo, né? Nós estamos falando de pureza debaixo de culpa e condenação. Estamos falando de pureza sexual pela graça. Entendeu? Isso é uma batalha tanto na vida do solteiro, como do casado. A batalha sexual, ela já foi vencida na cruz. Entendeu? Isso é dom de Deus. Tanto a salvação, ele é um presente. Como a santificação também. Entendeu? Não é que você vai ter que vencer a impureza. A Bíblia diz, segundo a Pedro 1, 4, que pela tua nova natureza, você já venceu tudo que é impureza e contaminação. É uma questão de se posicionar no Espírito. A tua nova natureza é mais forte que os desejos da sua carne. Você em Cristo, no Espírito, né? Cheio do Espírito. É mais forte que os convites da sua carne. Esse assunto é tão desinteressante que já entraram várias pessoas e saíram. Eu estou com zero visualizações. Entendeu? Mas eu vou falar. E o carro não para de buzinar ali. Você vê quanto atrapalha quando a gente prega a genuína da palavra de Deus? Ninguém quer ouvir. Mas vamos lá. Vou pregar sozinho, sem ninguém vendo, tá bom? Sem nenhuma visualização. Vamos lá. Então, queridos, a pureza sexual ela é um presente de Deus. Jesus na cruz conquistou o poder do pecado. Tanto que nós lemos ali Romanos 6, 12 e 13 e no 14 ele diz vocês não vão ser dominados pelo pecado porque estão debaixo da graça. Lá em 1 Coríntios 10, 13 diz que nunca haverá tentação superior ao que podemos suportar. Então, Deus nos deixou em vantagem, irmãos. Certo? Quando Jesus nos deu o seu Espírito ele nos deu o poder de escolher Amém? Aí está a liberdade dos fingidos. O poder de escolher o contrário do que estamos sentindo desejando na carne. Você não é essa carne você não é esses desejos impuros. Você é puro você é uma nova natureza. não confunda você com a sua carne. Paulo em Romano 7, 18 dizia Eu sei que em mim na minha carne não habita bem algum. Mas você não é carne você é Espírito, amém? Você tem uma carne que quer te convidar para o pecado. Mas você é Espírito para decidir não cair no pecado. O carro não para de buzinar e nós estamos aqui continuando esse estudo. Não tem problema, irmãos com todos esses empecilhos. Vamos continuar. Então eu estou falando sobre a graça e o poder da graça. A santificação ele é um presente. Ela não é um resultado de esforço de culpa condenação. Não é um resultado de você tentar mudar-se. Ai, pastor eu tenho que parar com isso? Se o filho vos libertar verdadeiramente serei-se livre. Não é você que tem que parar. Quem tira é Deus. Quem coloca nojo no pecado é Deus. Você apenas medita na palavra e decide se entregar. Entende? Você decide isso vai sair da minha vida. Você decide pai me coloca nojo nisso. Você pede e quem coloca nojo e te liberta e te ajuda nas tuas fraquezas é o espírito. Você não tem que largar. É Deus que coloca nojo. Você não tem que parar. Só tem que renunciar e confessar. O arrependimento não é culpa e condenação. O arrependimento é uma decisão de que você não quer mais aquilo. Entende? Olha, como é possível um carro parar na esquina e ficar buzinando durante toda a live? Sinal de que Deus está o diabo está atormentando. isso está incomodando o diabo essa live. Amém? Toda live que fala de pureza pelo sangue atormenta Satanás. Satanás odeia o sangue. A Bíblia diz em Levíticos que a vida está no sangue e a vida de uma mensagem está no sangue. Entendeu? Uma mensagem que não tem sangue um culto que não tem o sangue de Jesus não tem vida. Fala-se de promessa profetada revelamento mas todo mundo sai vazio. Entendeu? todo mundo sai vazio. Agora quando se prega uma mensagem genuína aquela que Paulo Pedro e João pregavam tem o sangue. Entende? Sangue é muito importante. Não estamos falando de culpa estamos falando de purificação pela graça. É um presente. Então amar a pureza é ter como amigo o rei. Muitas pessoas querem o poder a bênção a presença de Deus é os mistérios de Deus mas não querem a pureza de Deus. Você já viu alguém pregando a pureza de Deus? Ninguém prega. Eles falam que pode-se perceber a Deus o coração sujo mas o homem desde a queda o coração dele está duro cego e frio. Só o sangue de Jesus que abre os nossos olhos espirituais. portanto o diabo odeia a mensagem da cruz. Pode pregar a bênção pode pregar milagres mas não pregue a pureza pela graça. Vamos falar a tentação sexual não é só para o solteiro o casado também. Quantas vezes a pessoa casada está na pornografia na internet ou faz sexo com a sua companheira com o seu companheiro imaginando outra pessoa. Entendeu? Ou deixou de ter prazer naquela pessoa e começa a ter prazer na outra. Então isso é uma tentação sexual. A tentação sexual não é pecado. Jesus foi tentado em tudo. Com certeza na área sexual também. Ser tentado não é pecado. Ceder e permanecer no pecado é pecado. Entende? Agora Deus tem uma solução para o pecado. o sangue que purifica e o Espírito Santo que vai te fortalecendo. Como isso funciona? Não é debaixo de culpa e condenação que você vai parar. Tá bom? Se você se coloca debaixo da lei você é amaldiçoado. Jesus já te limpou. Tá bom? Vamos lá? Então o sangue de Jesus sempre sempre te purifica. Lá em 1 João 9 disse quando eu confesso o sangue de Jesus me purifica. Deus é justo porque Jesus pagou pelos meus pecados. Mas a gente não quer só o perdão fazer de novo. Me perdoa o Senhor faz de novo. Me perdoa o Senhor faz de novo. Chega uma hora que a gente diz Senhor só o perdão é pouco. Eu quero ser liberto do amor ao pecado. Eu quero parar com isso. Eu quero ter nojo disso. Tá vendo? O que é que leva a gente a ter essa consciência? O Espírito Santo. Demora um tempo de carnal para o espiritual. A pessoa entra na igreja escondendo o pecado para que ninguém descubra. Medo. Então por que a pessoa não peca? Por medo que os irmãos descubram. Por medo de perder a bênção. Por medo de ir para o inferno. Mas Deus não quer que você sirva ele com medo. Tá bom? Jó servia a Deus por medo. Mas no final ele diz meus olhos te veem. Entende? Deus ama o que dá com alegria. Então o que nós vemos é que a imaturidade é essa. A pessoa nasce amando o pecado por causa da queda. Entendeu? A carne do homem ama o pecado. Uns amam a impureza, outros amam a avareza, outros o orgulho. Lembra das três tentações de Jesus? Entendeu? Isso está intrínseco na carne. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então é Romanos 3,23. É um processo. que só vai terminar na glória. Lá em 1 João 3,23, quando nós vemos Deus na glória, face a face, seremos igualzinho a ele. Agora o processo começou lá em 2 Coríntios 3, do 16 ao 18, diz que nós vamos contemplando e sendo transformado. Contemplando e sendo transformado. É um processo. Então a gente é muito falho. Deus não está olhando as tuas falhas. Lá em 1 Coríntios 11,31, diz que quando eu reconheço, Deus não computa aquilo contra mim. Sabe no momento que eu chamo o pecado de pecado? Lá em Provérbios 29,13, diz que quando eu confesso com a intenção de abandonar, Deus não está computando aquilo contra mim. Ele se torna meu advogado e meu ajudador. Ele toma a responsabilidade de me tirar do pecado. Ele se torna meu ajudador. Então, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu? Quando você chama pecado de pecado, Deus não computa aquilo contra você. Aquilo não impede você ser salvo, ser abençoado. Entendeu? Todos nós temos falhas. Não que a gente brinca com Deus, esconde. É por causa da carne. Por causa da nossa limitação. A gente está na escadinha, errando cada vez menos. A gente não quer errar. A perfeição é não querer pecar. Decidir que todo pecado vai sair da sua vida. Isso não quer dizer que vez ou outra não iremos pecar. Seja num sonho impuro, seja num pensamento involuntário. Entendeu? Agora é cada vez menos e é involuntário. Porque aquele que é nascido de Deus não tem prazer em permanecer no pecado. Não tem paz no pecado, mas peca. Entende? 2 Eartos 7,20 diz que não há ninguém que faça o bem o tempo todo e nunca peca. Mas o sangue de Jesus, em 1 João 5, diz que Deus não computa esses pecados na vida daquele que está decidido viver para Deus. Entendeu? Vamos ver isso. Então, quando eu decido que todo o pecado vai sair da minha vida. Entendeu? Que eu não quero mais pecar. Está em Romanos 3,28 Romanos 4,5 Quando eu decido confiar em Cristo e decido romper com todo o pecado, Deus se torna meu advogado, não computa mais pecado na minha vida e se torna aquele responsável para ir me tirando do pecado. E aos poucos ele vai fazendo isto. Se nós olharmos para trás vemos que já mudamos um pouco. Entende? Não que mudamos completamente como eu falei. Depois do arrebatamento nós o veremos face a face. Aí seremos perfeitos. Aqui nessa terra somos perfeitos no Espírito. Nosso Espírito é igualzinho a Jesus. Mas a nossa alma é imperfeita porque às vezes ouve a carne e cede a carne. Nossa alma está sendo restaurada. O que nós vemos queridos é que Deus está conosco e nos ama. E ele pode nos tirar da impureza para a pureza não pelo nosso desempenho pelo nosso esforço mas pela fé. Depender dele. E se perdoar quando você falhar porque você não quer falhar você já decidiu que não quer. Então a pureza ela é computada pela fé. não porque você vai acertar sempre mas porque você quer acertar sempre e decidiu acertar sempre. Entendeu? Deus olha o coração Deus não olha o desempenho atual. Agora todo aquele que é puro diante de Deus é aquele que decidiu no seu coração romper com toda a impureza. Ele não tem ídolos escondidos quartinhos escuros dizendo isso vai continuar na minha vida. Deus é bom e eu vou continuar na pornografia. Deus é bom eu vou continuar na prostituição na masturbação. Não. O homem que faz isto e esconde ele não está arrependido. O homem que está arrependido ele diz Deus isso é pecado. Estou em guerra contra isso me ajuda. Eu confesso que isso tem que sair da minha vida. Eu não quero só o teu perdão. Eu quero parar com isso. Entende? Falar sério com Deus. Então tem muita gente casada aí que está com as vestes sujas. Jesus diz que ninguém com as vestes sujas vai subir no arrebatamento. Todo o tempo sejam alvo as suas vestes e falte o ozeite na sua cabeça. Eclesiastes 9, 7, 8. Eu tenho muita gente irmão que tem pecado escondido. Contamina o homem não é muitas vezes pecados aqui fora. Pensamentos impuros. Entendeu? Tem muita gente que por fora bela viola mas por dentro pambolorento cheio de olhares maliciosos ninguém viu. Mas Deus viu. Isso ofende o Espírito Santo aqui. Os piores pecados são aqueles que ninguém vê. Malícia soberba impureza entendeu? Avareza são pecados de dentro para fora que contaminam o templo. Nosso corpo é o templo do Espírito. sofre indistindo o Espírito. Afasta o Espírito Santo. Entende? Aí a casa vazia vem mais sete, né? Aí a pessoa começa a afundar porque ela não se importa que ninguém está vendo o irmão não está vendo. Todo mundo diz que eu sou uma benção mas aquele pecado está lá. Entendeu? Ela não comete por medo do Satanás. Ela não comete por medo do inferno. Ela não comete por medo dos irmãos. Ela não comete por medo de perder a benção mas ela ainda ama. Ela não comete mas ela ainda ama o pecado. Então Deus não liberta a gente apenas do pecado mas ele liberta do amor ao pecado. Isso é pureza espiritual. Quem que prega isso a gente, irmãos? Entendeu? Pureza é a chave para a percepção. Vem dentro dos limpos de coração que verão. Por que que tem gente que ora e não vê a Deus ora e não ouve a Deus lê a Bíblia e não recebe a revelação ora e o diabo bate nele e não respeita a oração dele porque não tem um coração limpo. O diabo sabe que o coração limpo é tudo. Você mantém o coração limpo pela graça você tem percepção crescente você tem revelação e intimidade aquele que tem um coração puro terá como amigo íntimo rei. Então Deus tem os seus segredos para os seus amigos íntimos e Deus não é amigo de quem tem pecado escondido quem brinca com o pecado. Você que vai ver no gravado seja aqui no Facebook ou no Youtube sabe que eu trouxe esse estudo quase que inteiro 99% sem nenhuma pessoa assistindo todo mundo quem trouxe é eu. As pessoas não querem a pureza mas querem as bênçãos. quando você ensina o caminho todo mundo quer um peixe me dá um peixe pastor mas quando você ensina a pescar as pessoas não querem. Então esse tipo de palavra ela é rejeitada e nisso nós sabemos com a palavra de Deus porque ninguém quererá ouvir quase ninguém. A Bíblia diz que o amor de quase todos virá. Então quando uma mensagem for de falso profeta vai ter milhares de visualizações mas quando você pregar a palavra que Paulo Pedro João o evangelho da porta estreita quase ninguém vai ouvir. Ninguém mais suporta. A Bíblia diz que nos últimos dias ninguém mais vai suportar essa palavra. Eu louvo a Deus por você que suporta. Se você ouve uma palavra dessa não fica bravo comigo não me chama de fanático ama essa palavra concorda com ela você é os trezentos de Deus você é uma pessoa raríssima entendeu? Então a impureza sexual a impureza mental a impureza interior ela paga um preço muito alto a pessoa impura não percebe a Deus entendeu? Deus o ama mas ele não percebe você viu que Adão quando estava no pecado teve medo de Deus? É um relacionamento passeado com medo fica dando dinheiro às vezes pra Deus ou presentinhos pra ver se tem um favor de Deus mas o favor de Deus já está na tua vida pelo sangue é pelo sangue não é por presentes é claro que as pessoas que dão oferta na igreja como filhos que ofertam para que a obra de Deus missionária cresça tem galardão aquele que dá por amor uma alegria mas aquele que dá pra ser abençoado tem gente que jejua pra Deus dar benção tem gente que fica fazendo voto não precisa de voto irmão Jesus já pagou pra que você receba é em Cristo tudo é teu então as pessoas que não entram por esse caminho é ladrão salteador o caminho é a fé em Jesus entendeu não adianta ser pelas obras não adianta ser pelo desempenho entendeu aí queridos eu quero falar pra você quase ninguém prega pureza você já viu algum pastor pregando pureza mas eu não estou falando de baixo de condenação cobrança de comportamento ficar jogando na cara Deus não faz isso falando pela graça é uma parceria entendeu se você puder ouça novamente essa mensagem ela é muito importante ela é a chave a pureza é a chave da revelação a revelação é a chave para a fé a fé vê e a fé é a chave para o poder e milagres sinais e prodígios não há poder sem fé não há fé sem revelação não há revelação sem pureza pureza revelação fé poder sinais e maravilhas se não naquele dia quem quer pular hoje em dia se pula quero poder quero poder vou orar vou pro monte vou orar quem quer poder sem pureza esse é um atalho perigoso naquele dia vai ouvir senhores expulsamos demônio curamos enfermo naquele dia ele vai dizer não te conheço eu vejo muitos pentecostais aí irmãos que morrem cedo cheio do poder irmãos mas não tem pureza aí a soberba os mata a competição os mata aí eles largam o mundanismo mas não larga eles limpam por fora sabe é rigor assédio que diz lá em Romanos Colossenses 2 ficam se consagrando larga televisão eles ficam se consagrando larga futebol eles ficam se consagrando larga o calção a roupa cavada eles não cortam mais o bigode como é que é não tem mais o bigode aí eles jogam fora a televisão então eles consertam ali uma coisinha e viram pentecostais e batem de cima do diabo mas os piores pecados não são esses embora isso deve ser também né roupa sensual futebol não vale nada isso é obra morta o que eu digo é os piores pecados não são tratados nessas igrejas pentecostais muitas vezes entendeu não é ensinado que a pior batalha não acontece fora acontece dentro eles não são ensinados então eles batem de frente com o diabo e morrem cedo você notou que esses pastores de libertação morrem cedo? porque eles são ensinados errado você tem que ter um fundamento que é Cristo pois a pureza entendeu? a pureza não é apenas largar não é seguir doutrina de homens a pureza ela é gerada pela graça isso é um fundamento senão a casa cai entendeu? afunda já viu quando os pastores cheios de poder de repente caem porque não tem uma base não foi gerado pela graça não teve esse tempo entendeu? foi jogado verde no ministério vamos orar? quero agradecer você que vai ouvir no gravado porque no ao vivo ninguém ouviu falei aqui meia hora sozinho entendeu? ninguém todo mundo que entrou saiu não ficou ninguém estou feliz por isso pai obrigado por essa palavra se um coração neste sábado for alcançado no gravado seja no whatsapp ou ou talvez no youtube fico feliz obrigado pai por eu ser rejeitado obrigado por essa palavra que ninguém quer ouvir obrigado senhor por essa palavra que é um vexame que é um absurdo que ninguém prega muitos estão me chamando de fariseu muitos odeiam essa palavra mas eu creio nela assim que o senhor livrou o justo logo que gemia pelos pecados daquela cidade assim as vestes brancas apocalipse 12 e 11 quantas pessoas com as vestes sujas que naquele dia vão ouvir você tem iniquidade no seu coração mas eu expulsei demônio mas eu não é um detalhe pai é o principal pureza pureza pela graça em nome de Jesus obrigado sozinho aqui ninguém assistindo não é um detalhe não é um detalhe mas eu não vou eu não soubesse